Música Fala galera, tudo certo? Hoje nós vamos fazer a soltura, né? Vamos fazer a reintrodução de dois animais que nós tivemos resgatados algum tempinho atrás. Nós ficamos com eles cerca de uma semana, uma semana e meia mais ou menos. Fizemos uma alimentação em cativeiro, verificamos a presença de ectoparasitas, se tinha algum machucado, né? Algum problema nelas e vamos realizar a soltura de uma delas nessa área que é uma reserva particular, ela é bem grande e a outra a gente só vai fazer provavelmente mais à noite porque até a gente chegar na outra área a gente vai demorar bastante ainda. Mas acompanha só, o primeiro animal que é esse aqui, é uma jibóia que foi resgatada dentro de uma casa. Olha o tamanho desse animal, ele foi resgatado do lado, do ladinho, do ladinho do tanque de uma casa, o pessoal entrou em contato com a gente para fazer a captura dela e vou colocar algumas imagens desse resgate aí para vocês acompanharem e hoje a gente vai fazer a reintrodução dela, tá beleza? Está aqui o animal, nós fizemos a sexagem dele em laboratório, então eu estou chamando de O Animal porque é um macho, é um macho adulto, tá bom? E esse aqui já está indo embora agora, nessa área bonita que a gente tem aqui, próximo a um curso d'água, esse curso d'água aqui vai desembocar no rio Urupá, lá longe, beleza? Então vamos fazer a soltura dela para vocês acompanharem aqui para mim. Por que a gente está soltando aqui? Algumas literaturas dizem até que as jibóias são serpentes-peixe, que é uma descrição que a gente dá quando o animal também é bem adaptado à água. Olha só, que coisa mais linda! Está captando? Vou soltar! Foi embora, feliz! Que coisa mais linda, bicho! Você está doido! Pronto! Essa aqui já foi, vamos recolher material e agora a gente vai para o carro, para a gente poder, a gente vai andar mais ou menos uma hora, uma hora e meia ainda, até chegar na outra área que é uma outra reserva particular também, ainda bem que a gente tem esses lugares bem preservados para a gente fazer a liberação da outra. Bora então, me acompanha! Então galera, depois de algum tempo rodado, mais um tempo aí de estradinha, nós chegamos no local onde a gente vai soltar a segunda serpente. A segunda serpente está aqui, a gente trouxe ela na caixa, uma pontinha, ela veio com água dentro e tal, para tentar manter um conforto. Agora a gente vai fazer a reintrodução dela também. Antes da gente ir ali para o mato, para poder soltar ela mais dentro da mata mesmo, é interessante comentar sobre como é que se faz a reintrodução desse animal. Quando você vai fazer o resgate do animal, é um processo até relativamente fácil e curto. Agora fazer a reintrodução dele é muito mais complicado do que a gente imagina. Por quê? Você precisa fazer a reintrodução do animal sabendo que naquela área você encontra animais da mesma espécie e tendo certeza de que ele vai conseguir sobreviver naquele lugar. Então não é uma tarefa fácil, você precisa pensar onde você vai colocar, você precisa estudar a área, você precisa fazer talvez uma pesquisa para saber como é aquela área e levar em consideração esses itens que eu falei. Você precisa garantir que esse animal vai ter pelo menos a chance de lutar pela vida dele nesse ambiente. Vai ter recurso alimentar, vai ter espaço físico suficiente para a sua locomoção, vai ter outros recursos que são necessários, água, reprodução e assim sucessivamente. Então eu costumo dizer que o processo de reintrodução da natureza é mais complicado que o processo de resgate. Beleza? Então vamos lá, deixar esse bichinho. Pronto, a gente chegou aqui numa área também que encontramos um igarapézinho aqui, bacana. Ele vai seguir o curso dele. E a parte legal é que nós estamos aqui com uma teia de aranha, coisa mais linda. Não acho que não dá para gravar agora à noite, não vai ficar legal, mas tem uma teia de aranha coisa mais bonita que eu vou tentar tomar um cuidado para não estragar ela também, né? Deixar ela seguir o curso dela. Agora a gente vai pegar a nossa menina e soltá-la. Vocês lembram que durante a tarde eu falei para vocês que aquele rapaz que nós soltamos era um macho? Então agora nós temos uma moça para ser devolvida à natureza. Olha que legal! Vou pegar ela com a mão para ficar mais tranquila. Vamos lá, menina! Olha que animal bonito também, ó! Animal bonito! Muito bonito! Vamos lá para a água então? Uma coisa legal para a gente falar, né? Esse animal aqui, ele tem hábitos arborícolas. A gente poderia soltar ele próximo a uma árvore também. Inclusive algumas das presas prediletas delas, das jiboias, são aves, né? São pássaros. Elas costumam buscar o ninho. Mas a gente prefere que ela seja um caminho terrestre próximo da água que a gente acredita que a disponibilidade de alimento é melhor. A disponibilidade de recursos e alimento é melhor. Vamos lá, menina! Vai lá! Olha lá o Anderson! E foi mais uma! Coisa linda! Então é isso! Mais um resgate com soltura concluída, né? A gente acabou de realizar a soltura. A soltura, eu vou chamar ela de eficaz, né? No local ideal. E a gente só espera que esses animais sigam o curso natural deles, tá bom? Então beleza, galera! Se você encontrar um animal desse na sua residência, na sua propriedade e tal, não precisa entrar em desespero. É claro que ele dá um certo medo. Ainda mais quando é um animal que a gente não conhece, de grande porte, que nem esses dois que a gente solta hoje. Mas não precisa entrar em desespero, entre em contato com os órgãos responsáveis, né? Nós temos o Centro de Zoonose em algumas cidades grandes. Os CETAS, que são o Centro de Triagem de Animais Silvestres, também costumam fazer esse trabalho. Se você não tiver nenhum nem outro, recorra à Polícia Militar Ambiental ou ao Corpo de Bombeiros. E também existem diversas ONGs, diversas instituições e universidades que trabalham com esse resgate e soltura. Tá bom? Não precisa matar o animalzinho, beleza? Então, se inscreve no canal, curte esse videozinho aí, compartilha para a galera ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse animal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Abraço!